Devido ao expressivo aumento de números de casos de Covid em nosso município, incluindo um óbito, nós procuramos a Secretária Municipal de Saúde, Rosângela Guerra, para nos dar mais detalhes sobre nosso município. Aumentou muito, né? Para você ter uma noção, em dezembro nós tivemos 467 casos notificados e 173 casos positivos. E a gente tem que pensar que esse número são casos de pessoas que nos procuraram para fazer teste, para consultar com sintomas. E quantas pessoas que não foram atrás, não buscaram, porque às vezes teve uma ancoriza, isso é uma gripe, é um resfriado. Então, que as pessoas procurem para a gente ter, é muito importante esse dado epidemiológico, para a gente saber quais as medidas que vão ser tomadas. Certo. Rosângela, por agora, a Covid parece que está mais leve, né? E eu mesma, há um mês atrás, praticamente um mês atrás, eu fui positivada com Covid, mas eu estava achando que eu estava com dengue. Eu estava com dores nas juntas e achei que fosse dengue, na verdade, era Covid. As pessoas, como você disse, têm se confundido com outras doenças, ou gripe, ou dengue? Sim, tem. Às vezes, quando as pessoas têm esses mesmos sintomas, de dores articulares, né? Dores no corpo, e tem, a gente faz até um diagnóstico diferencial, né? No terceiro, quarto dia, a gente faz um teste rápido de dengue e faz o teste rápido de Covid. Está leve, né? Está leve os casos. Nós tivemos um óbito e também estamos agora com uma internação de Pinhui. E tem duas internações, mas o outro é no município vizinho. É a internação de uma pessoa também idosa, né? E em relação às internações, está tranquilo. Agora, o que a gente tem que pensar, que é leve? É. Foi leve em você? Foi. Mas você convive com outras pessoas. Será que vai ser leve do jeito que foi em você? Então, é importante que as pessoas pensem nisso. E que se elas tiverem sintomas, por exemplo, eu estou com sintoma hoje. Então, eu não sei se é Covid, eu não sei se é dengue. O que eu faço? Uso máscara, né? Tranquilo, eu vou usar máscara. Por quê? Até eu saber se eu estou com Covid ou não. Por quê? Nesse meio tempo aí, nesses três dias que você fica esperando o teste, três a quatro dias, você pode estar com Covid e transmitindo para as pessoas. Ou fica mais isolado e põe uma máscara, se não tem certeza, né? Nós, na saúde, estamos usando máscara, todas as reposições de saúde, nos PSFs, na Santa Casa. A gente trabalha muito com as pessoas doentes, com as pessoas que estão prevenindo, né? Mais contato a gente tem. Então, a gente tem que ter cuidado, sim. O uso do álcool também é muito importante, né, Rosângela? É. E todo mundo, acho que todos esqueceram, né? A gente criou esse hábito nesses três anos. E, assim, foi melhorar. Todos a gente vê em comércio, poucos locais que estão com álcool. Até a vigilância está indo, né? E orientando para que voltem a colocar o álcool na porta ou dentro do comércio, ter vários locais que têm álcool. Quando a gente mexe com dinheiro ou com qualquer outra coisa, a gente tem que pensar que a gente precisa de usar o álcool. O álcool é uma prevenção fantástica e a máscara também. Agora que nós estamos, é véspera de Natal, as pessoas saem para as compras. Então, que a gente cuide, né? Cuide muito, porque é importante isso aí. A gente também, Roseli, eu não comentei aqui, a média móvel de casos, ela ficou 132%, que é nos últimos 14 dias. Outra coisa também importante, nosso boletim. Nosso boletim nós modificamos, né? E colocamos casos novos registrados. São casos de pessoas que não tiveram, nunca tiveram COVID. E pacientes que se contaminaram novamente. Por que a gente colocou dessa forma? Essas pessoas são pessoas que já tiveram COVID. Mas a gente não pode falar que é uma recidiva, né? Por quê? Que são... A gente não testou a parte de genoma, né? Então, a gente não pode estar colocando recidiva. É o mesmo vírus? A gente não sabe. A gente não testa, né? Dessa forma. Então, a gente coloca casos novamente. Se é o mesmo vírus, se não é, a gente não tem certeza disso. Por isso que a gente não fala recidiva. Rosângela, e quanto à vacinação? Como que está a vacinação? Acho que todo mundo levou muito a sério a primeira dose. A segunda, porque nós temos um percentual bom, né? No primeiro, na primeira, nós atingimos 98%. Na segunda, nós estamos com 86%. Mas a terceira dose, 50%, 55%. É pouco. E quarta dose, que é acima de 40 anos, nós temos um percentual muito baixo. Então, que essas pessoas vão, colocam o cartão de vacina em dia, tomem a quarta dose, quem pode tomar, que é acima de 40 anos, e pessoas que tenham comorbidade, que fazem uso de corticoide, que é transplantado, que é renal crônico, que teve câncer, reumatismo, né? Tem muitas pessoas que têm lúpus. Então, a gente tem que estar atento a isso. E também em relação às crianças, né? Que nós iniciamos para as comorbidades. Crianças que têm comorbidade, a gente iniciou de seis meses a dois anos, onze meses e vinte e nove dias. Até três anos, isso mesmo. E as outras doses das crianças que vacinaram, a primeira dose não foi fazer a segunda. Adolescentes, a mesma coisa, né? Que a gente se cuide, né? Que é muito importante. A gente tem dados aí que a gente sabe que a vacina foi eficaz. Nós estamos passando agora pela outra onda de aumento de casos e a gente vê que os casos são leves. Certo. Então, deixará a dica aí para as pessoas também, dessas festas de fim de ano, né? Para se prevenirem. É, a gente falar para as pessoas, né? Não aglomerar, eu falo que é muito difícil, porque é família. Aí você fala, mas é meu pai, minha mãe, nós estamos juntos, não tem nada. É minha família. Não, a gente tem que pensar o seguinte, é só ter consciência. Se eu, eu estou num lugar cheio de pessoas, né? Que eu estou com sintoma, então usa máscara, né? Porque aí você está prevenindo, você não tem certeza, né? Se você tiver certeza, você não pode estar ali, né? Você tem que estar isolado. Mas uma pessoa que não tem certeza que ela está sentindo, tem esses sintomas, que ela fica de máscara, né? É mais assim, é um pensar no outro. E outra coisa, o uso de álcool, que a gente volte, que todos os restaurantes, né? Que todos os locais voltem a colocar um álcool nas mesas. É importante isso aí, né, pessoal? Que às vezes você vai almoçar ou vai comer alguma coisa, não tem como lavar a mão naquele momento, mas tem um álcool gel para se proteger ali. E aí E aí E aí